Eu trabalho com internet tem 10 anos, e eu sei que nos últimos anos se acelerou muito, parece que a gente viveu, sei lá, uma década em dois anos, muitas coisas aconteceram. E aí eu percebo que tem muita gente que fica ansiosa, até porque isso começou comigo, fica muito ansiosa em lidar com a internet, de buscar fórmulas para poder resolver seus problemas, então tipo, o famoso olhar para o lado e tentar encontrar uma resposta, tipo, ah, aquilo funcionou para fulano, vai funcionar para mim. Porque as pessoas resumem muito isso, ah, porque eu preciso ter um posicionamento perfeito nas redes sociais para que as pessoas me aceitem, para que as pessoas ouçam a minha voz, e às vezes a gente grita, né? Então é muito, tipo, vamos acalmar os ânimos, galera, vamos focar em se autoconhecer, porque é libertador, é um processo que é de fato libertador. Olá, bem-vindo a mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm desenhando uma vida aí onde trabalha prazer. E a convidada de hoje é a Thalassa Coutinho, uma querida, que vai dar uma aula sobre gestão de marca pessoal. Um tema que é tão importante aí hoje, que a gente tem a nossa imagem sendo distribuída pela internet, pelas redes sociais, pelo convívio, né? A nossa troca no dia a dia, todos esses elementos, nossa personalidade, nossos dons, talentos, as nossas sombras, tudo isso compõe a nossa marca pessoal. Então, se você fizer uma gestão dessa sua presença aí, de uma maneira mais intencional, porque todos nós já fazemos de maneira mais intuitiva, mas se você botar um pouco mais de estratégia, talvez você consiga encontrar aí a sua verdade de maneira ainda mais transparente, você conseguir comunicar a sua essência pro mundo e parar de ficar usando máscaras, né? Sendo uma pessoa pros seus amigos, outra pro trabalho, outra pras redes sociais, você vai conseguir encontrar a sua essência aí de uma maneira muito mais verdadeira e dessa forma ser mais coerente pro mundo. Além disso, ela compartilhou várias histórias da vida dela e é uma pessoa muito, muito sábia aí, que trouxe pra gente um momento bem prazeroso de troca. Então, fica aí nesse podcast, porque sem dúvida você vai aprender bastante. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, assina o podcast aí pra não perder nenhuma edição no futuro. Beleza? Então, ó, sem mais dilongos, bora pro Talk. Galera, bem-vindos a mais uma edição aqui do Life Hacker Talks. E hoje eu tenho a honra de estar com Thalassa Coutinho para falar aí sobre um tema muito fora, que eu já vou deixar aí ela revelar. Então, Thalassa, obrigado pela sua presença. Obrigada a eu pelo convite. Top. E eu sempre costumo perguntar aqui, começar a entrevista, não perguntando sobre o que você faz, que é meio chato, mas sim perguntando sobre as suas paixões. Então, fala pra mim aí, o que você é apaixonada hoje? Boa. Cara, eu gosto de muitas coisas. Eu sou real, uma voz de festa. Então, eu gosto de tudo ou pouco. Gosto de música, gosto de viagem, mas ao mesmo tempo também gosto muito de ficar sozinha. Na verdade, eu gosto bastante de ficar sozinha. E em qualquer lugar. Gosto muito de ler. A livra, acho que é uma das minhas maiores paixões. Eu posso ficar perfeitamente na quarentena lendo, se tiver só essa opção. E, cara, o que mais? É porque é tanta coisa, mas música e leitura são duas coisas que eu gosto muito, que eu me conecto muito e que eu sou avanço de festa real. Eu leio de tudo e ouço de tudo também. Eu não tenho um único estilo musical definido, por exemplo, nem um único gênero de leitura. Então, eu gosto da descoberta. Belícia. E já que você é uma amante de leitura, essa pergunta é sempre difícil, né? Mas qual foi um livro que te pactou muito positivamente? Vamos falar nos últimos seis meses, que aí dá para facilitar. Nos últimos seis meses? Tem um livro que eu ainda estou no processo de leitura. Eu já até tinha recomendado ele no meu perfil. Se chama Mulheres que Correm com os Lobos. E é um livro, ele está até ali no... Que eu sempre pego para ler, porque ele não é uma leitura, tipo assim, ah, vou começar esse livro aqui, e aí você segue aquele caminho da leitura, né? Para um dia, retoma no outro e assim vai. Ele é um livro, na minha opinião, que ele meio que te chama para você ler, sabe? E parece que toda vez que eu vou pegar um capítulo novo para ler, é exatamente naquele momento que eu precisava ler aquele capítulo. Então, é uma experiência muito doida, que não é um relato só meu. Todo mundo que já leu esse livro, ou que tem experiência com ele, diz isso. Então, ele não é só uma leitura, mas é uma forma de autoconhecimento muito profunda, e que é uma experiência mesmo, né? Que é uma coisa... Não é uma leitura linear. Então, assim, acho que não só dos últimos seis meses, mas de, sei lá, de um ano, ele é meu favorito. Delícia. Foda. E falando em uma linguagem, agora, um pouco mais da terra, né? Você cruza com uma tia, assim, a mãe de um amigo seu lá da escola, e pergunta, Tala, você há quanto tempo? O que você está fazendo? O que você responde para ela? Nossa, o que eu estou fazendo? Normalmente, eu falo, quando me perguntam, eu falo assim, estou por aí. Estou meio profundo. É engraçado isso. Eu não sou muito de dar detalhes, sabe? Mas eu realmente falo isso. Eu digo, estou por aí. Estou fazendo umas coisas. Aí, tipo, a pessoa precisa assistir um pouquinho. Que coisas, né? Aí, começa a falar um pouquinho mais, vai soltando. Mas eu acabo sendo muito genérica nesse tipo de resposta. Até mesmo porque eu não tenho muita facilidade de me abrir com as pessoas, de falar abertamente, tá? Então, quando eu sinto o mínimo de confiança, enfim, tenho uma profundidade no relacionamento, eu acho que eu me sinto mais à vontade. Tipo, assim, ah, o que você anda fazendo? Ah, eu estou péssima. Então, fica mais fácil de soltar. Mas, no geral, eu sempre dou a mesma resposta. Tipo, estou por aí. Muito bom. E esse por aí, o que hoje você vê um grande problema aí no mundo que você está tentando minimizar ou ajudar a resolver? Eu acho que a questão da autocobrança que a gente tem se encontrado, tem encontrado, perdão, na questão do autoconhecimento e de acompanhar o ritmo da internet. Até porque, assim, eu brinco que eu me considero super milênio mesmo, sabe? Tipo, total geração milênio em todos os sentidos, de consumo, de, enfim, de lifestyle. E eu trabalho com a internet tem 10 anos. E eu sei, assim, que nos últimos anos se acelerou muito. Parece que a gente viveu, sei lá, uma década em dois anos. Isso, né? Muitas coisas aconteceram. E aí eu percebo que tem muita gente que fica ansiosa, até porque isso começou comigo, fica muito ansiosa em lidar com a internet, de buscar fórmulas para poder resolver seus problemas, né? Então, tipo, o famoso olhar para o lado e tentar encontrar uma resposta, né? Tipo, ah, aquilo funcionou para fulano, vai funcionar para mim. Então, eu acredito que eu estou ajudando a... Vamos olhar para o outro lado? Tipo, pode ser melhor? Pode ser um pouco mais lento, pode ser no seu tempo, né? Não o tempo que estão ditando para você, que você tem que fazer tal coisa em X dias, sabe? Então, é mais por uma experiência própria e aí acaba refletindo nas minhas ações, sabe? Mas basicamente é isso. Sem dúvida, acho que não só a internet, mas a sociedade vem nos impondo ritmos, padrões ou formas de sucesso, maneiras de fazer certo e errado. Eu brinco que tem seis P's, que são belos filhas da puta também, mas são os nossos pais, professores, patrões políticos, publicitários e padres, que são grandes cagadores de regra e vão nos aprisionando em modelos, né? Que acaba que a gente nem percebe estar vivendo aí o sonho dos outros ou avisar o sucesso dos outros, esquece de reconectar com a sua essência para conseguir determinar o seu próprio ritmo, né? Isso acaba gerando muita ansiedade, isso acaba gerando depressão, as doenças aí da atualidade. E dentro do seu trabalho, eu vejo que tem um aspecto fundamental que é olhar para dentro, que é conseguir reconectar com aquela verdade, com a essência, para você conseguir comunicar de maneira mais verdadeira o que é a sua marca, o que é a sua voz, o que você defende, né? Me fala um pouquinho a sua visão sobre esse processo de reconexão aí. A gente sempre tenta encontrar em algum lugar o que a gente pode fazer pelo mundo, né? Parece clichê, mas é real. Então, a gente experimenta profissões, a gente experimenta leituras e relacionamentos, etc. meio como tentativas de encaixe, né? E a minha experiência com o branding pessoal, ela é um bocado transcendental, assim. Ela não é só muito na questão da profissão em si, né? Tipo, ah, deixa sua marca no mundo, né? Que é uma frase super clichê. Eu acho que tem muita questão de como eu vou trabalhar, e isso começou comigo, né? Tipo, a minha necessidade. Como eu posso trabalhar o meu próprio autoconhecimento de uma forma que não seja cruel, de uma forma que não seja nociva, e que eu consiga silenciar o barulho, que eu acho que é o mais difícil, né? Então, silenciar o barulho do mundo, pra eu conseguir me ouvir. E é um puta difícil fazer isso, porque, sei lá, você tem que quase ser um Buda pra isso, né? Então, você eliminar o ruído, e você também se sentir capaz de se ouvir, sabe, no processo, é muito difícil. A gente acha uma grande besteira, perda de tempo e qualquer outra coisa. E eu ficava muito frustrada com isso, né? Com a minha própria experiência. Então, eu fui percebendo que o branding pessoal tem esse fator externo, de vamos deixar ligado, vamos impactar pessoas, etc. Mas é muito mais, assim, sobre a gente evoluir, né? É um processo evolutivo. Então, sei lá, independente da sua crença, né? Se você acredita em essa parte espiritual, etc. Então, assim, cada um vai ter esse benefício num nível que se permitir. Não necessariamente religioso, outra coisa assim. Então, eu enxergo muito o branding pessoal dessa forma. Tipo assim, uma forma de você realmente mergulhar, de você se permitir mergulhar em você mesmo, e você se apropriar dessa história. Que é uma coisa que a gente não costuma fazer. Tem gente que fala, ah, mas a minha história não é interessante. Ou eu não tenho aquela história jornada do herói, né? Que, pô, eu passei pra aquilo, desbravei montanhas e não sei o que lá. E aí acaba desvalidando o que viveu. E a gente tem história pra contar. A gente tem o que agregar. E aí eu acredito que a minha visão é muito essa, assim. Tipo, cara, é difícil pra caramba. Tipo, pode falar pra lá? Pode, bastante. É difícil pra caramba. Só que é possível. E é muito foda quando você consegue. Porque uma vez que você consegue, é muito fácil de você expor isso em qualquer lugar. nos seus relacionamentos, post no Instagram, né? Porque as pessoas resolvem muito isso. Ah, porque eu preciso ter um posicionamento perfeito nas redes sociais pra que as pessoas me aceitem. Pra que as pessoas ouçam a minha voz. E às vezes a gente grita, né? Então é muito, tipo, vamos acalmar os ânimos, galera. Vamos focar em se autoconhecer. Porque é libertador. É um processo que é de fato libertador. Então eu vejo assim. E você falou uma palavra que eu acho que é fundamental pra você conseguir definir de maneira verdadeira a sua marca pessoal, o seu branding pessoal, que é a história, né? E é você resgatar desde a infância coisas que talvez conscientemente não tenham um impacto óbvio, né? Mas quando você começa a cavucar, quando você começa a descer camadas mais profundas, mais inconscientes, as coisas começam a se conectar. E aí, não importa quem, todo mundo vai ter uma história relevante pra contar. Porque o ser humano é um ser complexo, é um ser misterioso, maravilhoso. Então você sempre consegue ter uma história interessante pra contar, independente do que você passou. Do terrenque, de vitórias, ou aparentes normalidades e neutralidades que você acha que não é interessante, a sua história tá lá, né? Então é muito importante você recuperar a sua infância, a sua adolescência. Porque muito desses traumas ou superações vem lá da relação com os pais, da relação com os colegas, da adolescência. Tem muita coisa lá que, cavucando, você consegue entender por que você age de tal forma, quais são seus combustíveis, o que te motiva, o que te faz ir pra frente. Então, nessa sua jornada aí, pra definir melhor a sua história, pra definir melhor a sua marca, você fez esse resgate? Você mergulhou lá atrás? Como é que foi esse processo? Sim, eu sempre falo que eu sou super adepta de tudo com a terapia possível, né? Qualquer tipo de terapia, opa, tô dentro. Eu tô bem assim. Total. E muito disso também, né? Essa abertura veio muito da minha criação. Então, assim, eu sempre menciono que o meu pai, ele foi muito fundamental pra isso, né? Pra que eu conseguisse sempre ter a mente aberta mesmo pra descoberta e pra, assim, não ter esse receio de desbravar, ainda que seja eu mesma, né? Então, isso já vem de muito pequeno, se deixa comentando por gente. Mas eu precisei fazer. Enquanto você tava falando, eu tava lembrando, né? Do que eu precisei fazer no ano passado, por exemplo, que foi pessoal, eu fiz constelação familiar. E era uma questão que eu realmente precisava resolver da minha infância, né? Então, assim, só que foi todo um processo que eu conversando comigo mesma, depois indo pra terapia tradicional, e aí você tá ali, o terapeuta, ele não te fala nada, né? Mas aí você começa a se responder sozinho. Aí, tipo, hum, eu acho que é isso. Aí saía da terapia, mandava um áudio pra consteladora. Então, se você tem uma coisa, eu ia pra outra. Eu tava achando que eu tava falando louca ali. Mas ali fez todo sentido, porque eu tinha questões agarradas com a minha mãe, por exemplo. De infância mesmo, né? Então, assim, sempre, como diz na constelação familiar, né? Eu sempre tomei total do meu pai, mas não tomava da minha mãe. Então, isso tinha impactos também, enfim, pra quem acredita, né? Nessa questão da criança interior e outras coisas. Então, assim, primeiro eu precisei aceitar o fato, porque, né? Estado de negação é amena. Você não sai. Normalmente, isso aí é zona de conforto. Então, primeiro sair daquele estado de negação pra depois entender, tá, como é que eu me sinto em relação a isso? O que eu acho que eu preciso fazer pra poder resolver? Na época, eu até cheguei a relatar isso no canal que eu tenho no Telegram. Foi uma experiência muito incrível mesmo. Então, assim, esse resgate, eu acho que a gente sempre tá fazendo, né? Então, não só pelo passado, por coisas que a gente viveu exatamente, mas, tipo, sei lá, uma coisa que aconteceu semana passada. Eu brinco, eu sempre guardo coisas. Você fez um negócio comigo em 1936, eu vou lembrar de passar essa versão. Então, tem coisas que você, né? Você identifica padrões de comportamento, né? Relacionadas às ações que você tem, as atitudes, os relacionamentos, etc. E, cara, é uma jornada muito louca, porque você olha assim, caramba, tem tanta coisa pra eu poder descobrir nesse processo e acaba gerando uma ansiedade também, né? De você querer resolver tudo. Tipo, não, eu preciso evoluir tudo que eu preciso agora, assim. E não é assim, né? Então, essa coisa do resgate, eu gostei da palavra, porque meu pai falava isso. A gente veio pra cá por aprendizado, resgate e serviço. Então, ele sempre falava isso. E eu tomei muito isso pra mim, sabe? Meu pai não é vivo mais, mas ele deixou várias cartas pra mim e ele sempre batia nisso. Então, assim, é uma forma, inclusive, de eu me resgatar, quando às vezes eu acho que eu tô me perdendo, que é muito fácil, né? Nessas questões mundanas, assim, eu pegar uma carta e ler. Tipo assim, opa, preciso fazer uma reconexão. Sabe? A gente às vezes se desconecta e nem sente. Então, assim, eu sou super defensora, brisada total. Mas eu sou super defensora disso, porque foi o que eu falei sobre a liberdade de a gente assumir quem a gente é, né? Por mais que todo mundo fale sobre o propósito, vulnerabilidade, etc., mas é muito mais do que isso, né? É uma questão de você se aceitar, ponto. Você fica quase que inabalável. E isso é muito bom. Adorei. E pra galera que nunca ouviu falar ou não conhece muito bem o que é branding pessoal, marca pessoal, dá uma palhinha rápida, assim, bem pra newbies. E me fala também quais seriam os primeiros passos pra alguém que queira melhorar isso daí, os benefícios que alguém pode colher, né? Trabalhando bem a sua marca pessoal. Fala um pouquinho, por favor. Tá. Vou dar minha percepção, né? Porque eu já vi que muita gente fala de formas diferentes sobre o que é o branding pessoal. A grosso modo, o branding, ele é a gestão da marca pessoal, né? O branding pessoal é a gestão da sua marca pessoal. Muita gente acha que a marca pessoal é tipo, ah, vou usar o meu nome como nome da minha empresa, né? E não é assim que funciona. Na verdade, é como se você mesmo fosse uma organização. Então, composto por tudo o que você é. Sua personalidade, né? Sua identidade, sua história, suas habilidades, competências, valores, qualidades, defeitos, gostos, tudo. Pessoas com as quais você se relaciona, o mundo que você vive, as suas crenças, as bandeiras, enfim, é todo um universo mesmo de tudo que te compõe, né? Que torna quem você é e também que tá ao seu redor. Então, tipo, também implica, sei lá, na forma como você se veste, a decoração da sua casa, do escritório, o carro que você tem, tudo, tudo, tá em todo lugar e você fazer uma gestão disso, né? Independente se for na internet ou se for fora da internet, mas como você fala pras pessoas, seu tom de voz também, sua comunicação, tudo isso diz muito sobre quem a gente é e aí é pegar esse pacote meio bagunçado e é como se fosse organizar as peças do Lego, sabe? Eu brinco muito que o processo de branding pessoal é bem isso. Você tem um balde de Lego e aí você joga as pecinhas no chão e aí você vê todas as pecinhas separam mas você tem um objetivo claro. Tá, o que eu vou fazer com essas pecinhas do Lego, né? O que eu vou montar aqui? Então, eu sempre usei essa analogia pra exemplificar. E aí, organizar. Então, você tem um objetivo, qual é a minha área de atuação, por que eu quero trabalhar a minha marca pessoal, não só no sentido profissional, até porque eu já dei exemplo, tipo, de gente que trabalha a marca pessoal na filantropia, né? Às vezes a pessoa não tem fins lucrativos em trabalhar a marca pessoal, né? Então, assim, é independente do objetivo que você tem. Fazer amigos, arrumar namorado, tudo o que seja, você faz uma... O seu branding pessoal tá sempre acontecendo de forma intuitiva. Eu até brinco falando isso, gente. Você tá lá no Tinder, você vai botar lá as fotos que você acha que vai chamar mais atenção, vai escrever uma bio, né? Que atrai as pessoas que você quer. E no Instagram também é assim, no LinkedIn também é assim. Então, todo mundo tá fazendo a gestão da sua marca pessoal de forma intuitiva, né? Então, tem aquela coisa da qual a impressão que eu quero passar, como que eu vou entregar a minha mensagem. Então, basicamente, o branding pessoal é isso. E você perguntou sobre a importância, né? Tipo, de trabalhar o branding. Isso. Se você pudesse falar um pouquinho dos benefícios, né? De você trabalhar bem o seu branding. E eu acho que você falou uma coisa muito legal, que todos nós estamos já fazendo a gestão de forma intuitiva. Mas nós podemos fazer de forma mais intencional, né? Que é entendendo alguns pilares, algumas coisas que a gente precisa olhar e trabalhar pra comunicar de maneira mais alinhada e coerente com o que a gente quer e parar de ficar usando potenciais máscaras, né? Que você é uma coisa pra família, outra coisa pros amigos, outra coisa no trabalho. E às vezes pode criar uma esquizofrenia, né? De personalidade. Então, fala um pouquinho dos benefícios e dos pilares pra você gerir sua marca pessoal de maneira mais intencional. Sim. Dentro do que eu trabalho, né? Eu desenvolvi uma metodologia que tem três pilares. Então, basicamente, autoconhecimento, que é sempre mais denso, mais trabalhoso, mais ferrado de fazer. O segundo pilar, que é o mercado. Então, você... Porque muita gente acaba procurando o branding pessoal realmente pra negócios, então, a gente envolve o mercado. Então, entender o ecossistema mesmo, né? Então, as pessoas fazem parte desse mercado, qual é a tua área de atuação, quem é o público que você quer alcançar, né? A persona, etc. Qual é o posicionamento profissional. E o terceiro pilar, que aí faz parte de uma equação, né? Então, autoconhecimento com conhecimento de mercado é igual a posicionamento. Então, posicionamento realmente é a última parte, né? Então, ah, na internet, em quais plataformas eu vou estar, de que forma que eu vou estar, de que forma eu vou produzir conteúdo, o que eu vou falar, o que eu vou oferecer. Então, tem muito a ver com você ter promessa de marca muito clara, né? Então, o que você está prometendo pro mundo, sentimentos que você quer causar nas pessoas, transformação que você gera, né? E o que mais? E aí tem a prática. Então, no offline, estou indo pra evento, que evento que eu vou frequentar, com quais pessoas eu vou me relacionar, o que eu posso oferecer pra essas pessoas, né? Qual é a troca saudável, onde existe realmente uma relação de ganha-ganha. E aí, nesse caso, explicando isso, está até implícito os benefícios, né? Você tem mais clareza de como lidar com a tua própria autenticidade. Eu sempre falo que a autenticidade, ela pode ser organizada, tipo, deve ser organizada, antes dela ser exposta. Então, nem tudo da nossa vida a gente está expondo. E não é porque a gente tem vergonha, mas porque às vezes não faz sentido. Então, a gente escolhe o que falar, né? Tanto que a gente tem vários níveis de relacionamento, por exemplo, e a gente vai falar muito mais coisas pra uma pessoa que faz parte do ciclo íntimo do que na internet, né? Então, a gente consegue organizar essas informações e distribuir de forma intencional, como você falou, né? Então, tipo, tá, o que que eu vou falar e pra quem que eu tô falando e onde eu tô falando e por que que eu tô falando qual é o meu objetivo com isso, né? O que que eu ganho com isso? O que que as pessoas ganham com isso também? E os benefícios são muitos, né? Você tem, você sabe exatamente como se excerencia também, que é uma dor, né? As pessoas têm muita essa coisa de, ah, mas eu sou igual a todo mundo. Então, é uma coisa que é complexa, né? Porque já envolve essas questões internas da própria pessoa. Os relacionamentos de modo geral, faturamento, eu sempre dou muito exemplo, assim, tipo, de grandes empresários que, com a marca pessoal bem fortalecida, eles conseguem aumentar o valor de mercado dessas empresas, né? Então, sei lá, pegar alguns tipos de óbios da vida, obviamente todo mundo iria querer ser sócio da época por causa dos tipos de óbios. Então, assim, é um exemplo clichê, mas é só pra, enfim, visualizar melhor. Então, tem vários benefícios, mas o que eu acredito que mais do que o ganhar o material, né? Então, tipo, ganhar dinheiro, ganhar reconhecimento e troféus, etc., mas é como você é capaz de lidar com você mesmo, sabe? Então, assim, você sentar com os seus monstros e falar pra eles que tá tudo bem eles existirem ali, mas você a gente colocar no seu lugar, né? Os medos que a gente tem. Então, tipo, a gente não deixa que aquilo trave, né? E eu acho que a gente é um bom psicólogo de si mesmo quando a gente se conhece, sabe? Eu acho que todos os benefícios de ideias é o maior deles na minha visão. Muito bom. E foi engraçado, você trouxe alguns elementos aí que tem uma questão de enfrentar as sombras, de trazer esse debate interno, né? Pra você não ficar só mostrando a parte positiva da vida, mas ao mesmo tempo quando você começa a gerir de forma intencional como agir, o que falar, o que postar, com quem andar, o que frequentar, você acaba fazendo um filtro muito forte das coisas relevantes ou bonitas ou positivas da vida. Então, como que você vê esse debate entre trazer a autenticidade, trazer o eu completo, né? Mas ao mesmo tempo filtrar as partes boas ou relevantes. Porque quando a gente vê o Instagram de uma pessoa, geralmente é o mundo perfeito e até a vulnerabilidade ou o erro que ela compartilha foi pensado, né? Porque aquilo vai trazer provavelmente uma humanização, tal. Então, me fala a sua opinião entre esse debate interno porque acaba que pode ser uma prisão também, né? De estar buscando o equilíbrio perfeito do que mostrar versus o julgamento dos outros, né? Como é que você lida com isso? Sim. É um processo que é bem difícil mesmo, assim, pessoalmente falando, eu, sei lá, acho que eu levei uns oito anos até buscar o tal equilíbrio. Primeiro que, assim, é muito subjetivo, né? Não tem um equilíbrio. Você não tem um controle total das coisas. Isso pra mim é péssimo porque eu sou a pessoa que adora controlar as coisas. Mas você também aprende a ser humilde diante disso, né? De você querer controlar. Você percebe que, às vezes, você não vai ter como controlar. Mas eu concordo porque, assim, as pessoas têm buscado ir na contramão pra poder mostrar a vulnerabilidade pra justamente causar esse impacto, humanizar, né? Humanizar a marca, a comunicação, se aproximar mais do público. E muitas vezes acaba sendo, e eu percebi isso, assim, foi uma coisa que me chateou um tempo atrás, que eu comecei a ver fórmula de autenticidade. E é muito doido, né? Tem fórmula pra tudo. Gente, tem a fórmula pra ganhar na Mega Sena também? Sei lá, tô brincando. Mas, assim, é... Um post por dia tem que ser sobre um defeito seu, mas daí depois você traz dessa forma. É muito louco isso, né? É surreal. E isso também gera ansiedade, né? Porque a pessoa fica, não, eu tô triste hoje, eu vou falar que eu tô triste pra ver se as pessoas, né, se identificam. Mas não é assim. Existe uma... É uma relação mais de você com você mesmo, né? Na questão da exposição. Mas você se sentir confortável e sentir que aquilo gera valor pra outra pessoa, de fato, e não... É porque é muito fácil, né? Eu acho que, assim, transpôr essa linha tênue entre o que de fato é autêntico e o que é o autêntico embalado pra presente que trabalha o nosso ego. Assim, é muito tênue, né? Então, tem essa coisa do ah, vou trabalhar a autenticidade, vou mostrar quem eu sou eu escrevi. É uma questão de superação de vida porque eu quero vários comentários de, tipo, força guerreira, sabe? Tem isso. E não é consciente, às vezes é, mas muitas vezes não é. Muitas vezes a pessoa pensa, tipo, eu tô buscando por aprovação, isso tá intrínseco a ela, de tá buscando por aprovação e naturalmente ela age assim. Só que na cabeça dela é como se aquilo fosse autêntico. Não deixa de ser. Mas ela sabe que ela tá respondendo aquilo ali porque busca essa aprovação, né? Essa coisa do... Não, as pessoas precisam se identificar comigo e gostar. E as pessoas não precisam de uma boa nenhuma, na verdade. Tipo, você se identifica com o que você quiser. Então, por isso que o autoconhecimento, a nível mais profundo ele é extremamente incômodo. Eu, às vezes, quando tenho as minhas TPMs, eu brinco, eu falo, cara, é uma merda essa autoconhecer porque a gente sabe qual é o problema e a gente não quer lidar com o problema e é muito confortável quando você não sabe qual é o problema. E, cara, internet é a terra de ela, sabe? Não tem como, em qualquer nível. Eu digo até por mim. Assim, é tão intrínseco mesmo que a gente não percebe. E tudo bem também. Só tem que tomar cuidado pra que, tipo, esse excesso de autenticidade embalado pra presente ele realmente não te tire de quem você é, né? Acaba sendo algo... Te transforma no personagem, né? Uma versão melhorada de você mesmo pras pessoas, enfim. Um beijo de todo sentido. Mas é isso. Não, boa. E me fala qual é, assim, o conselho que a galera geralmente dá em relação à gestão de marca que todos deveriam ignorar porque é um conselho merda. Enfim, é a galera cagando regra, dizendo verdade, tentando dizer a verdade, mas que a galera tinha que ignorar. Boa pergunta. Cara, eu acho que tem mais uma vez a ver com a internet, mas, tipo, exemplo bobo. Aquela coisa do você tem que postar todos os dias porque, se não, as pessoas vão esquecer quem você é, sabe? Eu já fui muito pró-algoritmo, né? Então, assim, a gente tem o nosso trabalho, é óbvio que a gente tem que ser coleguinha do algoritmo, né? Realmente não tem como escapar muito disso. Mas é você não se tornar um refém dele, né? Um prisioneiro dele. Eu acho que isso deixa as pessoas muito doentes, mais uma vez, por experiência própria também. Então, assim, eu entrei numa nóia muito tempo atrás que eu tinha que fazer conteúdo todo dia. E aquilo, quando se torna uma obrigação, não existe fluidez, né? Então você começa a fazer de forma mecânica. e, tipo, ah, porque eu tenho o que fazer. Cara, eu acho que é uma merda você falar isso pra você mesmo, sabe? Tipo, você se sente mal. Então, tipo, ah, eu tenho o que fazer. Por que que eu tenho o quê? Sabe? Então, hoje eu sou muito a favor de, cara, tu pode mudar as caras uma vez uma vez outra na morte. Mas quando tu aparece, tu aparece, sabe? Então, você tá ali fazendo um conteúdo que realmente vai fazer diferença. E porque fluiu, saiu de você. Então, eu penso isso, que, obviamente, saiu de você, mas saiu de você de forma fluida. Não é aquela coisa do que eu tô aqui espremendo a laranja pra poder fazer um suco, sabe? Então, eu acho que... Eu só não vou falar conselho merda porque eu acho que é meio forte, né? Mas é porque eu acho que isso gera uma ansiedade absurda. Eu tenho essa questão de ansiedade mesmo. Então, assim, eu vou ser sempre contando. Mas, sabe, todo mundo fica muito ansioso. Não, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que saber qual é a próxima dica de aplicativo que vai tornar os meus stories perfeitos? E, cara, isso adoece. E você não percebe. Tipo, assim, é como se fosse uma doença degenerativa, sabe? Então, assim, você vai matando a sua saúde mental aos poucos e você não percebe. E isso é muito perigoso. Sabe? Quando você percebe, às vezes é um pouco tarde, né? Porque você agora tá com um problemão pra poder resolver e não, seus stories bonitinhos não vão pagar suas contas muito menos boletos de remédio, né? Então, assim, eu acho que é a principal coisa que eu vejo que me incomoda muito. Muito bom. Porque eu acho que esse é um ponto de liberdade, né? Que muita gente reclama da Matrix e da prisão corporativa e vai empreender, vai criar um negócio online buscando essa liberdade, mais flexibilidade de tempo, de horário, se sou o dono da minha vida e aí entra, sem perceber, numa dinâmica de prisão muito pior, porque agora você não consegue fechar o laptop e desconectar às seis da tarde, você trabalha fim de semana, você trabalha feriado, você trabalha 365 dias, mais horas ainda e você fica preso numa dinâmica de ego ainda maior, porque provavelmente o Instagram deve ser uma ferramenta importante ou o YouTube do seu trabalho e é uma das ferramentas mais tóxicas que existem, porque você tá o tempo todo comparando, né? É real. backstage com o palco dos outros e aí você, sem perceber, virou um prisioneiro total desse novo meio aí, do marketing digital e a gente vê quantas pessoas aí até faturando bastante coisa, né? Vários zeros e tal, vários justos, mas super doentes, super infelizes, super desconfortáveis com as decisões que foi tomando e quanto mais vai avançando, mais fica difícil de dar um passo pra trás ou o ego ficou de uma forma tão grande que aí é mais difícil ainda recuar. Então, nesse contexto, eu queria saber de forma bem pessoal, o que é liberdade pra você hoje em dia? É liberdade e é você ser. Pra mim, hoje, sabe? De liberdade é significar muitas coisas, tipo liberdade de trabalhar da minha casa ou do alto de uma montanha, que seja se tiver a internet pegando, mas hoje eu vejo muito assim, é uma vez que eu consigo ser e ser mesmo na minha integridade, né? Que é o mais difícil, acho que é a busca eterna, mas cada passo que você dá a evolução a ser cada vez mais você mesmo é o que significa representar a liberdade pra mim de fato, sabe? Me permite conquistar as coisas e ser menos ansiosa, ser menos ansiosa, ter menos expectativa, deixar com que as coisas realmente fluam, tenham o seu curso natural e que eu não queira entender esse curso, torna a gente mais paciente, não sou essa coisa toda que eu tô falando agora, mas a perna busca e assim, é um passo, sabe, de cada vez, então quanto mais eu tenho percebido e conseguido aplicar também, mais eu sinto que eu, mais liberdade eu sinto, né? Então isso acaba ficando muito claro na forma como eu falo, no meu posicionamento, no que eu defendo e nos meus relacionamentos, etc. E o que é a verdadeira riqueza pra você hoje? Cara, eu acho que a paz de espírito, sabe? Então tipo, eu penso muito nisso, porque eu como expert, então tem toda aquela coisa do vamos fazer dinheiro, vamos ver qual é o próximo e o produto, e qual é o próximo faturamento que vai rolar, e cara, quando eu paro assim, sei lá, eu olho pra minha casa e olho pra minha pequena família, tipo meu noivo, meu cachorro, eu penso tipo, cara, isso é muito bom, sabe? Eu não preciso de mais nada. Então, eu acho que é isso, você vai adquirindo muito esse pensamento conforme os anos vão passando, né? Então assim, hoje eu tenho 30, mas eu, com 25 eu não pensava assim, com 25 eu pensava, não, riqueza pra mim é estar morando não sei onde, vou pra Londres, vou pra Tailândia, vou pra não sei o que, tipo, só assim. E hoje eu vejo que não necessariamente, eu acho que viajar o mundo inteiro é muito foda, mas não necessariamente isso é necessário pra que eu conserve como riqueza, sabe? A verdadeira riqueza. Então assim, a paz de espírito, cara, eu acho que não tem nada no mundo que compre, então hoje eu considero muito isso. Muito bom, adorei a resposta. Galera, se vocês tiverem perguntas aí também vai botando que a gente tá chegando na fase final, tá? Mas eu tenho mais uma, tá? me fala pior e melhor dia na vida. Pior dia na vida, pior dia na vida foi o dia que eu perdi meu pai. Esse foi o pior dia. E nem foi pela perda em si, mas como, quais os sentimentos que a gente não me gerou. É muito difícil falar disso, mas é muito foda ao mesmo tempo, eu aprendi muito. Ao mesmo tempo que foi o pior, não é que foi o melhor dia, mas em relação a desenvolvimento pessoal, sabe? De crescimento, ao mesmo tempo, eu meio que consigo ver uma dualidade, sabe? Não só como o lado ruim. E o melhor dia, nossa, tem vários melhores dias, assim, não me vem um na cabeça específico, mas eu acho que, pensando recentemente, foi ter adotado a minha cachorrinha. Porque também tive que lidar comigo mesma, assim, eu tive um cachorro na adolescência e ele já era velhinho e eu perdi esse cachorro, né, ele faleceu. E, cara, eu falei que nunca mais ia ter animal, sabe? Porque eu já antecipava a sofrência. Eu falava que eu não ia casar porque eu já antecipava a separação. Então, ter adotado, a minha nome dela é Gamora. Gamora? Muito bom. Você é fã aí da Marvel? Super? Pois é, me tornei uma. Foi muito bom, assim, porque acho que nesse momento que a gente está vivendo, até aumentou o número, né, de adoções e a gente se sente solitário e, assim, é muito doido, sei lá, se a gente está triste, o bichinho vendei tanto o pé, né, tipo, ou ele vai e pula ali loucamente porque ela se já tinha, e daqui aí pro seu colo fica lá quietinho. Então, acho que foi o melhor dia, foi no dia da Páscoa, né, então, assim, foi bem emblemático. Muito bom, muito bom, adorei. E me fala um grande medo que você conseguiu superar aí nesses últimos anos. Medo de falar em público. Ainda, na verdade, não superi 100%, eu considero 95%, eu quero testar isso, tipo assim, pro mais 5 mil pessoas. Eu testei com um pouco mesmo, tipo, falei pra 1.500, então, assim, foi indo. Mas eu falava em público, né, porque você vê como que tá relacionado a ego, e, né, tipo, da gente querer que a pessoa, acho que a sua apresentação foi perfeita, no que você, né, todo desenvolvido falando, mas foi muito importante porque eu não fazia projetos, né, eu não tinha essa coisa da exposição, como eu consigo me expor de forma mais excluída hoje, justamente por esse medo. E depois eu fui descobrir que o medo tava muito ligado a um trauma de infância mesmo que eu tinha passado. Então, assim, eu falava total pra dentro, sabe, tipo, eu tinha medo de falar com as pessoas, era muito assim, tipo, tinha medo de dizer não. Então, assim, foi uma coisa que eu precisei trabalhar ao longo dos anos e que foi uma superação em tanto. Isso é muito importante pra quem ama a comunicação, né? Então, assim, fica meio difícil você não falar. Isso foi bem importante pra mim. Excelente. E o melhor conselho que você lembra de ter recebido até hoje? Ah, isso é fácil. Então, essa, eu já contei isso no Instagram também. A última vez que eu vi meu pai antes dele falecer foi um mês antes, né? E eu me lembro que a gente conversou, tipo, muitas horas sobre tudo, assim, sei lá, parece que a pessoa sente, né, é uma coisa muito doida. E aí eu me lembro que ele deu mil conselhos, mas o principal que eu sempre dou no Instagram é que ele falava assim, mais do que dinheiro tenha contatos. E, assim, foi uma coisa que eu falei foi a minha maior herança total. Tipo, eu não recebi herança, eu parei que tinha uma super simples, mas a bagagem cultural que ele me deixou, assim, é um verdadeiro tesouro pra mim, sabe? Que eu realmente gostaria de deixar como herança. E esse conselho, assim, foi muito importante também. Porque a gente tá tão apegado tipo, ao dinheiro e o que a gente acha que ele é capaz de fazer, é que a gente não vê que, tipo assim, cara, relacionamento, isso é tudo na vida. Você é capaz de ir muito longe com relacionamento, né? Então, assim, foi um super conselho simples, mas muito cirúrgico sobre a vida que foi muito importante. Perfeito. Muito bom. E tá, uma frase ou, né, um pensamento aí que se você pudesse botar bem clichezão, né, no outdoor, na lua e inspirasse todas as pessoas todos os dias, o que você diria? Nossa, não sei. Boa pergunta. Cara, eu acho que eu colocaria a frase que tem no meu Instagram mesmo, porque eu demorei tanto pra chegar nela. Na verdade, tem duas, agora eu lembrei de uma outra que também veio do meu pai. E, tipo, vem do sânscrito, que fala, na tradução, eu não sei como seria a pronúncia, tá, mas eu já falei, não sei se estou falando errado, mas eu falava mesmo assim, que é satiatinash para o Dharma. Então, tipo, algo como nada é superior à verdade. E essa foi a minha frase do Facebook. Então, provavelmente, eu colocaria lá. Mas, assim, as duas frases também, sabe, eu tenho experiência com as duas, então, a questão de ter coragem e liberdade para ser, que é a minha frase do Instagram, que realmente eu gostaria que as pessoas percebessem marca pessoal dessa forma. E também essa em relação à verdade, porque foi o que você falou, né, tem essa coisa da política, da religião, que bota a gente em garolinhas, né, então, tipo, existe uma verdade, na minha, a sua, mas existe uma só, né, que é muito maior do que a gente. Então, assim, é uma frase que eu gosto muito também. Eu acho que eu botaria ela na luz. Muito bom, adorei. Tá, eu tô vendo aqui que voou o tempo, a gente já chegou aqui no tempo que a gente tinha combinado com você, ó, queria muito agradecer aí esse seu tempo, compartilhar sua sabedoria, seu conhecimento, sua simpatia, sua autenticidade. Obrigada. Então, aqui a galera que quer mergulhar ainda mais no seu mundo, aonde que é o melhor lugar, é no Instagram, em outros pontos. Arroz de festa também na internet. Então, tem Telegram, tem Instagram, agora vai ter YouTube, o YouTube ainda tá lá, então me procura lá, ainda não, que ainda não tá. Mas tem meu site também, LinkedIn, LinkedIn às vezes que eu tô botando os textos lá, então joga a falsa coltinha das mídias que eu vou encontrar. Então, vamos divulgar aí. Essa é a vontade de ter um nome mais exótico, né? Que aí, só tá cá. Muito bom, excelente. Querida, foi um prazer, obrigado. Prazer, galera aí, muito obrigado também a todos, a participação, a live vai ficar salva aqui, depois a gente vai dar uma editada também e compartilhar com o mundo no formato ainda mais legal. Mas obrigado, de verdade, de todos. Obrigado você, muito top e até a próxima, hein? Até. E aí, curtiu esse bate-papo com a Thalassa? Demais, né? É uma querida, uma história muito legal aí de reinvenção, são oito anos construindo sua marca pessoal, então você vê que é um trabalho profundo, é um trabalho contínuo, ele não tem fim, mas a cada momento você vai se autoconhecendo, você vai entendendo como se apresentar pro mundo aí, como gerir aí todos os seus assets de marca, né? Olhando pra você como se fosse uma organização e com certeza aí se você fizer de uma maneira mais intencional você vai conseguir melhores resultados. Então eu espero que você tenha curtido e se você gosta de histórias como essa, dá uma olhada aqui no podcast porque tem várias outras edições aí com Lifehackers que vem se reinventando e vem desenhando uma vida onde trabalha prazer de maneira mais autêntica, de maneira mais alinhada com seus valores e com aquilo que é importante. E se você precisar de ajuda, conta comigo porque tem vários formatos de transformação aí na descrição desse vídeo, desde mentorias, de cursos e várias outras coisas aí pra te ajudar a desenhar uma vida e ser feliz de verdade aí no trabalho. Beleza? Conta comigo e até a próxima!